ROLA BRAZUCADA DE PLANTÃO, BELEZA? Tava devendo um vídeo aqui pra vocês, no vídeo anterior a esse que eu voltei do leilão eu falei pra vocês que eu ia conversar com vocês, mas o dia é muito corrido, as horas são muito corridas, são muitas coisas pra poder fazer, cliente pra atender, carro pra comprar, carro pra levar na mecânica, e atende pessoas de todas as partes dos Estados Unidos, e acabou que o vídeo ficou pra agora, né? Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui, e também pedir pra que vocês deem uma moral pra mim nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição desse vídeo. Bem, como eu disse pra vocês lá no outro vídeo, né, o anterior a esse, eu disse pra vocês que tinha acontecido um negócio que tinha mudado muito, e tinha feito com que eu deixasse de postar vídeos aqui nas minhas redes sociais pra que eu pudesse cuidar da minha família. Eu disse isso pra vocês, e hoje é o dia de eu o revelar. Há algum tempo, eu e minha esposa e a minha mãe, nós vínhamos percebendo que a nossa filha mais nova, a Sara, ela era um tanto quanto diferente, né? Ela, desde quando ela era bem bebezinha, ela era um pouco diferente das outras crianças. Ela agia diferente. Mas a gente, como pai, né, às vezes a gente não quer ver, às vezes a gente acha que é coisa da cabeça da gente, às vezes a gente pensa que toda criança tem o seu tempo, e que realmente em algumas situações isso é verdade, mas que fique bem claro que em algumas situações. E a Sara, né, nós temos duas filhas, uma é a Lauren, que hoje tem sete, e aí veio a Sara. E desde muito nova, a Sara sempre foi bem diferente da Lauren. E aí eu e a minha esposa, nós víamos, né, e nós pensávamos que talvez poderia ser a língua, né, porque como nós moramos aqui nos Estados Unidos, dentro de casa a gente conversa com as meninas em português, e em inglês elas aprendem automaticamente através de desenhos e na escola. Só que o que que acontece, gente? Acontece que a Sara, nós chamávamos ela pelo nome e ela não olhava pra mim, ela não olhava pra mãe dela, ela não olhava pra irmã dela, ela não olhava pra minha mãe. E eu, em alguns momentos, falei com a minha esposa, né, olha, eu acho que a nossa filha tem alguma coisa. Só que sempre nós encontrávamos com pessoas que falavam, não, isso é por causa que vocês, é bilíngue, é inglês e português, assiste desenho em inglês, vocês falam com inglês e português, e desde sempre, aqui nos Estados Unidos, eles sempre nos indicam continuar falando com as crianças em português em casa e deixar com que elas aprendam inglês naturalmente. O que aconteceu com a minha filha mais velha, a Lauren. Só que um dia eu cheguei em casa, né, e aí eu chamei a Lauren, desculpa, chamei a Sara e ela não olhou pra mim. E aquilo já era uma coisa que já vinha me magoando por dentro, né, por que que ela não olhava pra mim quando eu chamava ela, por que que ela não me obedecia. E aí foi quando eu sentei com a minha mãe e a minha esposa na sala daquele de casa e falei, escuta, tem alguma coisa acontecendo, a gente não pode deixar do jeito que tá, a gente tem que aceitar correr atrás pra que nós possamos oferecer pra nossa filha o melhor, porque não tem lógica. Aí a minha esposa, talvez ela não escute, talvez ela tenha problema nisso, naquilo outro. Como nós já tínhamos a passagem marcada pra passear no Brasil, nós decidimos então ir pro Brasil a passeio, mesmo porque nós já tínhamos comprado as passagens pra setembro do ano passado, eu tô gravando esse vídeo em setembro de 2024, e nós havíamos marcado a nossa passagem, a nossa ida pro Brasil a passeio em setembro de 2024. Fomos pro Brasil, tudo correu maravilhosamente bem, ela se portou muito bem no voo, não nos deu problema nenhum, ela tem as suas peculiaridades, mas até então não havia nada de diagnóstico, não havia nada de o que poderia ser, se era isso ou aquilo, ficamos no Brasil três semanas e regressamos aos Estados Unidos. Ao regressar aos Estados Unidos, então a gente foi buscar ajuda, foi buscar onde ir, o que fazer, quem procurar. Primeira coisa que nós fizemos foi procurar saber se a nossa filha tinha problema auditivo. então marcamos uma visita pra ela, num hospital aqui perto, um hospital de Hakensak, e lá foram feitos todos os exames, e ela escutava perfeitamente. Foram feitos exames de tudo quanto é jeito que vocês possam imaginar, como ela tinha apenas dois anos, dois anos e pouquinho, né, dois anos, ela não tinha nem três anos ainda, dois anos ela tinha, nós também fizemos avaliação com o fonodiólogo, e lá na fonodióloga, ela foi a primeira vez que ela praticamente falou, né, nesse dia ela falou bubbles, que é bolhas, e pepper, que é pimenta. E eu e minha esposa ficamos muito emocionados naquela altura, porque nós até então não havíamos escutado a nossa filha falar propriamente dito, enquanto a mais velha também demorou muito tempo pra falar, mas não apresentava as mesmas características que a minha filha mais nova apresentava. E aí veio a parte mais difícil. A parte mais difícil era você saber como procurar ajuda. Olha que eu falo inglês, eu falo espanhol, e nós ligávamos pra um lugar, jogávamos, nos jogavam pra outro lugar, o outro lugar nos jogava pra outro lugar, e um dos motivos pelo qual eu estou fazendo esse vídeo pra poder expor a minha família, expor a minha filha, expor essa situação, um dos grandes motivos é justamente esse. Eu vi a dificuldade que é para um imigrante nos Estados Unidos buscar ajuda, entender o que está acontecendo, buscar os profissionais corretos para que possa ser dado ao seu filho, né, o tratamento correto, né. E aí o que que acontece? Nós ligamos pra um hospital da criança, que tem aqui perto de casa, minha filha tem seguro, minha filha tem plano de saúde, nós temos planos de saúde, ligamos para um hospital da criança que tem aqui perto da minha casa, expliquei, né, falei que eu queria marcar uma consulta, só que isso era final de setembro, já era outubro de 2023, e a mulher falou que pra que nós pudéssemos ser vistos por um médico pra ter um diagnóstico da minha filha, o agendamento era pra dezembro de 2024. Então parem pra pensar, de outubro de 2023, se eu não tivesse feito o que eu vou falar pra vocês aqui, o que eu fiz, nós estamos agora entrando em outubro de 2024, eu ainda não teria o diagnóstico que eu tive da minha filha, e nem teria tido todos os tratamentos, as terapias que nós tivemos até o presente momento, e a minha filha não teria tido a evolução que ela teve, inclusive já está na escola, começou a escola. A mulher, né, eu fiquei assustado com aquilo, e sabe, com aquele aperto no coração, um milhão de coisas acontecendo, pra quem me conhece pessoalmente sabe que a minha vida é muito corrida, e aí a mulher no telefone disse pra mim, olha, tem uma oportunidade, liga pra cá todo dia pra ver se existe um cancelamento, se alguém desistiu, porque esse tipo de consulta o médico só atende duas crianças por dia, porque a consulta é muito comprida, e o médico não consegue assistir mais de duas crianças, não consegue atender mais que dois pacientes por dia, e a demanda é muito grande. Nós, então, marcamos pra dezembro de 2024, e naquele momento se travava uma batalha na qual eu ligava todos os dias pra saber se existia algum cancelamento pra que a minha filha pudesse ser atendida o mais pronto possível. Mas vamos parar aqui agora, porque às vezes você que tá vendo possa entender, possa pensar assim, pô, mas não tinha como você pagar uma consulta particular, não tinha... Gente, não é questão de grana, não é questão de você pagar um profissional particular, não tinha um profissional, mesmo no particular, disponível com horário antes do previsto pra dezembro de 2024. Eu liguei pra dezenas e dezenas de médicos, pra todas as áreas, e em nenhuma das ocasiões eu conseguia uma janela que pudesse, né, um horário ou uma data que fosse antes de dezembro de 2024, e nós estávamos em outubro de 2023. Detalhe que no hospital que eu marquei essa consulta, ele é tido como referência, e os médicos são excepcionais. Ali, então, eu ligava todos os dias, e eu, a minha esposa e a minha mãe, então, começamos a perceber as coisas na nossa filha. A gente percebia que ela não tinha medo do perigo, nós conseguimos perceber que ela subia, por exemplo, no sofá e caía, ela não tinha medo de cair, ela não tinha medo de se aventurar, ela subia muito nas coisas, ela, em alguns momentos, andava na ponta dos pés, ela fazia esse movimento, assim, com as mãozinhas, ela pegava aqui atrás do ouvido, e nós, né, começamos a desconfiar que a nossa filha pudesse ser autista, né, naquele primeiro momento, a gente começou a buscar informações, até que um belo dia, depois, já em, vou final de novembro, quase em dezembro já, um mês e pouquinho ligando, uma das minhas ligações, a mulher fala, olha, nós temos um horário que foi cancelado para o dia 2 de janeiro de 2024. Eu não queria nem saber qual é o horário, eu não queria saber de nada, eu simplesmente virei para a atendente no telefone e disse para ela que eu queria aquele horário. Nós ficamos extremamente felizes, eu, minha esposa, minha mãe, porque aquilo ali já estava nos incomodando muito, a gente queria saber o que estava acontecendo, porque quanto mais cedo nós soubéssemos, mais cedo nós iríamos começar o processo, qualquer que se fosse o processo, nós iríamos começar. Lembrando sempre, viu, gente, que a pior parte é você, você está nos Estados Unidos, eu ainda falo inglês, falo espanhol, estou aqui há mais de 20 anos, estou, para ser mais exato, 23 anos aqui nos Estados Unidos, então facilita muito você saber falar inglês, saber se comunicar, saber se expressar, saber falar espanhol, mas imagino, eu ficava imaginando quantas famílias que estavam na situação que eu estava ali, totalmente a cegas e não sabem nem onde procurar ajuda, não sabem como se expressar, não sabem falar inglês, não sabem falar espanhol direito, não tem pessoas que possam ajudá-las, então lá mais na frente eu volto nessa parte. Chegou então um tão bendito dia, né, que era o dia 2 de janeiro, eu e minha esposa então fomos ao hospital aqui na, chama Children's Specialized Hospital, que é um hospital especializado para crianças, e aí foi quando, numa consulta de quase 5 horas, foram 4 horas e tal de consulta, a médica então chegou e disse para nós que existiam vários indícios ali, né, de que a nossa filha era autista. Mas ali já ficava claro algumas das coisas, porque as coisas que elas nos perguntavam e 90%, 95% das respostas mostravam que a nossa filha era autista. Confesso para vocês que por mais que eu seja forte, naquele momento meu mundo desabou como pai, né, porque você não está preparado, né, você está vivendo ali a sua vida, as coisas estão acontecendo, você está focado no seu trabalho, focado na sua outra filha, sabe, está tudo acontecendo e eu como o líder da família, né, vamos dizer assim, o ombro da família, né, depois da falta do meu pai, né, eu praticamente me tornei o líder da da minha família toda aqui, eu fiquei sem chão e ao mesmo tempo eu precisava de dar força para a minha esposa, né. Viemos para casa e ali começamos a buscar informações sobre o que é o autismo e aí é algo, é um mundo muito diferente, né. Quando a minha esposa engravidou da Sara, eu e a minha esposa dizíamos assim, nossa, agora que nós já temos a Lauren, vai ser muito mais fácil, porque a gente já sabe como é ser pai. E aí a sua filha é autista e muita coisa é diferente. você tem que aprender um monte de coisas, mas o mais difícil de toda essa história é você aceitar. E hoje, sendo pai de um filho autista, de uma filha autista, eu vejo tantos de pais que negligenciam essa aceitação. Estou cansado de ver pais que têm filhos com algum distúrbio, com algum espectro, com alguma dificuldade ou com alguma necessidade especial. Claramente você vê e você vê que as pessoas simplesmente não querem aceitar. Gente, é muito importante que você preste atenção nos seus filhos. É muito importante que você busque para si próprio a responsabilidade de buscar o melhor para os seus filhos. Aquela história de que você pergunta para um, pergunta para outro, e aí é um, ah, mas ah, meu filho demorou tanto tempo para falar. Não é sobre falar. Mesmo porque a minha primeira filha foi falar aos três anos, e hoje eu tenho que pedir ela para calar a boca, porque ela fala demais. É uma menina super ativa, é uma menina super inteligente. E a Sarah também é muito inteligente e muito ativa. Mas as características eram diferentes. A Lauren, quando era mais nova, Lauren, ela olhava, me procurava com os olhos, brincava com outras crianças, enquanto a Sarah não. A gente levava a Sarah num parque e ela ficava brincando com a grama e a areia, escutando a areia, escutando a grama, pegando, muito sensorial. Não queria interagir com outras crianças, jamais havia olhado nos meus olhos, nunca recebia um abraço, nunca, enquanto a Lauren, totalmente o oposto. E foram essas coisas que nos trouxeram, como diz aqui nos Estados Unidos, a bandeira vermelha, o red flag. Foi levantando uma bandeirinha aqui, uma bandeirinha ali, e foi quando eu e a minha esposa, então, decidimos buscar, saber o que estava acontecendo. Não foi fácil, se eu disser pra vocês que é algo que você acha que você está pronto pra enfrentar, eu vou estar mentindo, mas vou ser sincero com vocês. E isso veio pra mim tornar um homem, um ser humano muito mais completo. Entender o autismo, entender os graus de autismo, as necessidades, isso porque existem vários tipos de crianças autistas, existem vários tipos de níveis, de graus, existem vários tipos de percepções, cada um no seu quadrado. E a gente foi se aprofundar, a gente foi buscar conhecimento. E aí, a partir daquela consulta veio outra, através daquela outra consulta veio outra, e através daquela outra consulta veio mais, e aí a gente conseguiu o diagnóstico. Realmente, a nossa filha foi dignificada com autismo. E nós não sabíamos nada. A gente não sabia que tem que registrar o filho da gente no estado. Aqui em Nova Jersey, nós registramos a nossa filha como autista. O hospital dá todos os parâmetros, o formulário, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. E aí você vai num lugar, e você vai em outro, e aí você começa a aprender a lidar com o seu filho. Aí a gente foi buscar terapias, aí começamos com... E é difícil você conseguir as terapias, é difícil ter os profissionais, é difícil você conseguir... Conseguir, como é que eu vou dizer pra vocês, associar o tempo que o profissional tem disponível pra você encaixar no tempo do seu dia a dia. Então nós precisávamos buscar esses profissionais, disponibilidade desses profissionais. À medida que as consultas foram se intensificando, foi se entendendo a necessidade que a minha filha precisava. Foi se entendendo quais eram as terapias que ela precisava. A gente foi saber o que era a terapia ABA, o que era a terapia ABA. A gente foi entender. Eu e minha esposa começamos também a meio que, junto com a terapia, meio que fazer uma terapia à parte com a pessoa da terapia da minha filha. Nós aprendemos muito com ela. Fomos buscar médicos que têm filhos com autismo. Aí a gente foi ler, foi se entender sobre o assunto. Uma das coisas que a gente percebeu, tanto eu, minha esposa, minha mãe, é o quanto as pessoas não sabem, o quanto as pessoas são ignorantes sobre esse assunto. Eu era ignorante sobre esse assunto, no sentido de não conhecer, no sentido de não ter a informação. E quantas pessoas, por não ter a informação, dizem asneiras? Quantas pessoas, por não terem informação, às vezes escutam algo que alguém que não tem informação, e levam a desinformação para frente? Quantas vezes eu me deparei com pessoas que eu disse que a minha filha era autista, e a reação delas era de, nossa, que tristeza, nossa, você deve estar arrasado, nossa, que... E aí você tem que ter todo um carinho, você tem que ter todo um jeito para conversar com essa pessoa e transferir para ela o conhecimento que você adquiriu naquele tempo em que você estava aprendendo. E é um aprendizado que nunca acaba. Todos os dias nós estamos aprendendo sobre essa condição da minha filha, que é o autismo. Autismo não é doença. Você não está doente. Não é que, ah, ela tem autismo e ela está doente. Não. Autismo é uma condição. A minha filha tem uma condição. E, graças a Deus, a condição dela, o autismo dela, não é algo severo. Ela não se machuca. Ela não faz... Para que vocês possam ter uma ideia, nós fizemos a viagem para o Brasil. Ela não deu nenhum tipo de transtorno dentro do avião. Foi completamente bacana nosso passeio no Brasil. As peculiaridades dela são com comida. Ela é muito seletiva para a comida. Ela é muito seletiva com barulho. Ela incomoda ela. Ela é muito sensorial. E cada indivíduo tem uma peculiaridade. Tem uma característica. Então nós fomos entender as peculiaridades e as características do espectro que a nossa filha tem. Do autismo da nossa filha. E eu achei muito importante dar esse tempo na internet para dedicar mais à minha família. Porque foi um momento em que nós estávamos, a princípio, perdidos por não conhecer aquele mundo que nós havíamos acabado de conhecer. Você tem aquele choque, aquele primeiro impacto. Depois você vai diluindo e não. Vai digerindo aquilo. Daqui a pouco a aceitação. E quando a aceitação vem, é a parte mais difícil e a melhor parte de todo o processo. Porque depois que você, como pai, aceita e você entende de que quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai estar proporcionando uma qualidade de vida melhor para o seu filho. Mais cedo você vai estar proporcionando para ele que ele tenha os melhores profissionais para que possa guiar e ajudar nesse desenvolvimento de criança para criança. E foi assim com a nossa filha. Nós precisávamos da fonoaudióloga, precisávamos da terapia ocupacional, precisávamos da terapia ABA. E assim a gente foi. Conseguimos então marcar a terapia. Uma das terapias se dava de 9 da manhã a 1 da tarde. A terapeuta vinha até na nossa casa. Depois a minha filha tinha outra terapia que era de 5 a 6 da tarde. Então ela tinha terapia de manhã, ela tinha terapia à tarde, todos os dias, exceto domingo. E depois ela passou a ter, já antes de começar a escola que começou agora em setembro, ela começou também a ter terapias aos domingos, às 8 da manhã no domingo, de 8 às 9 da manhã. Gente, de janeiro para agora, eu estou gravando esse vídeo no dia 21 de setembro de 2024. Minha filha começou na escola no dia 6 de setembro de 2024. Do dia 2 de janeiro de 2024 ao dia 5 de setembro de 2024. A minha filha é praticamente outra criança. Graças à aceitação, graças à preocupação que nós tivemos em buscar e entender que ela precisava, nós precisávamos de saber o que estava acontecendo. Graças ao empenho e ao esforço que eu e a minha esposa e a minha mãe tivemos para ter a paciência de ficar horas no telefone com diversos profissionais para que nós pudéssemos incansavelmente buscar um horário, alguém que tivesse uma desistência para que nós pudéssemos ter esse diagnóstico. No caso foi esse, mas qualquer diagnóstico que pudesse ser para que nós pudéssemos entender o que estava acontecendo com a nossa filha. graças aos profissionais que nós encontramos nesse decorrer de tempo que se esforçaram todos os dias para que a minha filha pudesse estar na situação que ela está hoje. A minha filha hoje olha nos meus olhos. A minha filha já me abraçou. É difícil falar assim, é emocionante. Eu me emociono de falar, sabe por quê? Porque vê onde ela estava e onde ela está hoje. A minha filha está indo para a escola, sabe? Ela foi para a escola. A escola que ela está estudando é incrível. Tem profissionais lá impressionantes. Ela está em uma sala com crianças como ela. São três profissionais na sala para oito, dez alunos. E vê ela, Sarah, e hoje ela procura a gente com os olhos. Ela vê, ela já entende comandos. Ela já fala algumas palavras. Mamã, papá, vovó. Ela já fala purple. Ela fala amarelo. Ela fala vermelho, verde. Para uma criança que não falava nada. Para uma criança que você tinha que ficar o tempo todo com medo dela se machucar. Por não ter medo. De uma criança que nunca olhava para você. E hoje ela olha. Hoje ela olha nos seus olhos e sorri. Ela não sorria. E hoje ela dá gargalhadas. Pode parecer pouco. Mas para nós é muito. Mas para nós é muito. Aquilo que na nossa primeira filha foi um processo natural. Na Sarah, cada vírgula era sinônimo de muita vitória. Foi muito importante e necessário que eu me fizesse ausente aqui no YouTube. Porque eu estava cuidando do meu bem maior. Eu estava cuidando da minha família. Cuidando da minha pequena. Cuidando do coração da minha esposa. Do coração das minhas filhas. Da minha mãe. Do meu coração. Entendendo como que é uma criança autista. Como que é o mundo de uma criança autista. O quão inteligente é uma criança autista. Quais são os passos. O que fazer. O que não fazer. Sabe quando você está diante do novo. Que você não conhece. Sabe quando você está diante do novo. E esse novo tem a ver com o filho seu. Papais e mamães de crianças autistas. Que estão vendo esse vídeo. E se identificam com o que eu estou falando. Sabem exatamente a emoção que é. Quando um filho nessas condições. Tem essas melhoras. Quando um filho olha para você e sorri. Quando um filho olha para você e entende o que você está falando. Replica. Quando um filho repete. Simples. Mas olha. Eu descobri. Com a minha filha Sara. Que as melhores coisas da vida. São simples. São na simplicidade das coisas. É que realmente está a verdadeira felicidade. Eu descobri com toda essa situação. Que você não precisa de muito para ser feliz. Você não precisa de muito para ser feliz. Hoje eu sou 500 milhões de vezes mais feliz. E toda essa situação fez com que eu amadurecesse muito. Fez com que eu tivesse muito mais forças para lutar. Fez com que eu tivesse muito mais gana de viver. E fez com que eu tivesse a certeza de onde eu quero chegar. Os meus sonhos mudaram. Hoje eles são muito maiores do que aqueles que eu tinha lá atrás. Eu conversei com a minha esposa outro dia. E falei com ela assim. Amor. Eu acho que está na hora de eu falar. Para todas as pessoas que me seguem nas redes sociais. O que está acontecendo. Eu me sinto pronto para falar com eles. E você? Se sente pronta? Ela eu sinto pronta. Hoje o meu coração está mais brando. Hoje eu estou muito mais feliz. Por entender. Por aprender. Por ensinar. Sabe? Muitas pessoas que vieram até a mim. E souberam da situação da minha filha. Da condição da minha filha. Hoje aprenderam com o que nós aprendemos. E eu e a minha esposa vamos aprender muito mais. A convivência das minhas duas filhas hoje é sensacional. E cada dia que passa a gente poder levar para o próximo o nosso conhecimento. Também nos faz felizes de poder dividir com as pessoas. E foi pensando nisso que eu decidi vir aqui. Expor o que está acontecendo com a gente. Expor toda essa jornada. Eu estou sendo muito breve. Vão ter mais vídeos sobre esse assunto. Principalmente você, papai e mamãe. Que vê esse vídeo. Está aqui nos Estados Unidos. E às vezes não sabe o que fazer. Não sabe onde procurar ajuda. Pensa porque eu estou indocumentado. Eu não tenho como ter tratamento. Isso é mentira. Indiferentemente do status imigratório que a pessoa tiver. Ela tem a ajuda do Estado. E olha que o atendimento é fenomenal. Nós temos o privilégio de ter o documento. Somos legalizados aqui no país. Temos os documentos direitinho. Eu tenho o plano de saúde. Mas para quem não tem o documento. Para quem não tem o plano de saúde. Existe o caminho para que você possa dar tudo que eu estou dando para minha filha através desses profissionais excepcionais para o seu filho também. E foi por isso que eu decidi fazer o vídeo. Vir aqui de peito aberto falar com você que tanto gosta do meu trabalho. Vem frequentemente aqui ver os vídeos. Eu me senti na obrigação de dar essa explicação para vocês. E também dizer que eu vou fazer conteúdo. Eu tenho um outro canal aqui no YouTube chamado Rodrigo Lopes USA. Então se você papai ou mamãe que está vendo esse vídeo. Você tem um filho que tem autismo. Lá nesse outro canal eu vou estar disponibilizando informações preciosas. Gratuitas. Não vou cobrar por nada. Tudo o que eu aprendi, o caminho para chegar na ajuda, aonde ligar, com quem falar, o que fazer, o que deixar de fazer, qual é o hospital, aonde aplicar. Se a pessoa não tiver, eu vou passar toda essa informação para as pessoas que busquem essa informação e provavelmente estão perdidas, angustiadas por não dar aos seus filhos o tratamento que eles merecem. Esse é o real motivo pelo qual eu decidi vir aqui e falar com vocês. Eu não deixei de fazer vídeo porque eu sou preguiçoso. Eu não deixei de fazer vídeo porque eu estava de saco cheio. Eu amo fazer vídeos para as redes sociais. Eu amo mostrar a minha vida. Eu amo ser o brazucando que muitos conhecem aqui. E tenho o prazer de me conhecer pessoalmente. Mas eu precisava de parar e tomar conta, entender aquilo tudo, acolher a minha família para poder, com felicidade, vir aqui hoje falar para vocês tudo o que está acontecendo. Eu falo com felicidade porque eu estou muito feliz. Muito feliz. Hoje eu brinquei tanto com a minha filha. Ela riu comigo. Gente, você vê o seu filho evoluindo. É sensacional. Eu espero que esse vídeo tenha trago aí para vocês. Então, finalmente, o que eu queria falar com vocês. Espero que mães, papais, pessoas que queiram, que estão aqui nos Estados Unidos e querem saber mais sobre esse assunto. Se você tem perguntas, pode deixar aqui na descrição desse vídeo. Eu vou fazer o possível para poder responder a todos vocês. Mas encorajo que você me busque, me siga no outro canal, que é o Rodrigo Lopes USA. Lá é um vlog mais do meu dia a dia aqui nos Estados Unidos. E lá eu vou estar me aprofundando mais nisso. Provavelmente, eu vou filmar a escola da minha filha. Eu vou filmar quando a gente for no hospital. Eu vou passar telefones. Vou deixar telefones na descrição do vídeo. Lembrando que, gente, mesmo que você não fale inglês, lá no hospital tem os profissionais que têm o tradutor em português. Então, não precisem ficar com medo. Tudo que é novo dá medo, porque a gente está lidando com o desconhecido. Mas a partir do momento que você começa a entender e adquirir o conhecimento necessário para você lidar com a situação, as coisas vão ficando mais fáceis. Ame sempre o máximo que você puder aos seus filhos. E dê a eles o máximo de si. Porque depois que você se torna pai e mãe, a gente vive para eles. Queria deixar meu muito obrigado aqui a todos vocês que ficaram até o finalzinho do vídeo. Pedinga encarecidamente para que vocês me sigam, né? Tem mais de 80% das pessoas que veem os meus conteúdos aqui, que não são seguidoras aqui do canal. E todas as outras redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo. Tem muito mais para falar sobre esse assunto, mas é isso. Meu mundo hoje é muito mais colorido. Meu mundo hoje é muito mais feliz. Meu mundo hoje tem muito mais razões. Muito mais caminhos a serem trilhados. Muito mais vontade de vencer do que antes. Espero que vocês tenham gostado aqui do meu vídeo. Beijo no coração de vocês. E eu vou voltar a produzir mais conteúdo para todo mundo aqui. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau.